Em breve as aulas vão começar. E o que que eu, Pedro, gosto mais de fazer antes das aulas começarem? É muito óbvio escolher o meu material escolar. Mas tem umas pessoas na papelaria que são um pouco estranhas. Tipo, na época de volta às aulas tem aquela mãe que se empolga mais com o filho. Vamos para a casa. Olha esse, esse é muito legal, olha, eu sempre quis ter um desse. Com pastel também, com pastel é muito bom. Tem esse aqui. Olha, tem esse aqui. Mãe, não precisa de tudo isso, acho que só um tá bom. Não, mas precisa de muitos, eu adoro isso. Não, não, não precisa de, isso daí já dá para três os dois. Não, calma aí, isso daí dá três os dois, eu já tenho. Ai, mas olha esse aqui, olha só, esse aqui. Esse aqui são os tons de pé, todos os tons muito bons. Esse aqui eu nunca tive essas coisas, agora eu posso, olha, comer para esses dois. Calma aí, mamãe, calma aí. É muita coisa, mamãe. Também tem aquele que exagera e compra mais do que tem na lista. Vamos fazer o que tem na lista, vai lá, olha. A hora? Ai, essa daqui tá velho. Ai, então vem essa daqui. Ué, mamãe, é útil, é óbvio que eu preciso. Tenha aquele que compra tudo da mesma cor. Tesoura azul. Cola glitter azul. Tinta azul, e tinta azul claro, deixa eu ver se ela é, tá, eu vou levar o azul. Mochila azul! Prontinho, escolhi todo o meu material azul. O Gui adora uma novidade! Queria algo novo. Olha, são cadernos do Naruto e do Boruto. Eu adoro, vou pegar todos. Vou pegar esse aqui. Olha só, tem uma tesoura do Naruto. E também tem esses lápis. E também tem essa tesoura aqui diferente. E essa borrachinha, junto com o computador. Muito legal. O que é isso aqui? Olha, são alguns lápis. Só novidade. O fanático por séries, filmes ou desenhos. Minions! Deixa eu pegar esse aqui. Olha só. Olha só. Olha só. Tem mais um aqui. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Também tem mais um. Acho que foi. Tem uns que pensam no futuro. Pedro agora é um pote de cola. Pega aí um pote de cola. Quando eu tenho um pote de estoura? Eu tenho um pote de estoura. . E os econômicos? Olha, filho, cola bastão, melhoria. Não, 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 não. Por que não tem ali em lista? Só tem que passar aí. Olha, a lata de cor está na lista. Pode ser esse aqui. Não, 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 mamãe. Por que não está na lista? Sempre não consegue passar, mas ainda tem. Ainda dá, dá. Pode acabar de ter. Olha, a canetinha. A canetinha vai ver, hein? Essa é ótima. Não, 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 não. Bota no lugar, bota. A gente não precisa de canetinha ainda. Aí não tem o resto de canetinha. Não precisa me virar com aquilo. Olha, temos aqui a ponta. Não, pode botar no pontador. O pontador tem muito de até. E temos também uma borracha. A borracha também tem na lista. É, borracha minha mesmo acabou. Então vamos levar. Então tá bom. Então, o material João escolhido. Só uma borracha. E aí, gostou? Quer mais? Então, vai. Quem é você quando você vai na papelaria? Aproveita e deixa o like. E se inscreve no canal. E comenta para os seus amigos sobre esse vídeo para eles assistirem. E, ah, vai ver esse vídeo aqui do lado que tá super divertido. Igual esse daqui. Um beijo grande, uma. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.